E aí pessoal, tudo bom com vocês? Mano, eu sumi muito desse canal, velho. Esse canal já era parado há muito tempo, acho que já faz um mês já. Então vocês devem estar se perguntando, mano, como é que vocês desapareceram sem do nada? Então, velho, vocês sabem que a escola voltou, né? Tá, na minha cidade voltou, eu moro em Patinga. E na minha cidade voltou. Só que... Aí eu não tenho tempo de fazer os vídeos, já que eu tenho que estudar lá na escola também. E aqui em casa. Então, nos dois lugares eu tenho que estudar. E também que eu tenho pouco tempo, já que eu tô na oitava série. Então eu tenho muito dever pra fazer, velho. Os professores me enchem de dever. Então ainda não tenho muito tempo de fazer muita coisa e gravar muitos vídeos. E também que eu já tinha até esquecido meu canal, velho. Sinto-se cego, mano. Tinha até esquecido meu canal. Então não se preocupe, os vídeos vão voltar. Eu não sumi. Tá, eu sumi sim, mas eu voltei. Eu voltei, é isso que importa. Então, deixe seu like, se inscreve no canal e ative o sininho pra receber uns novos vídeos. E... Falou! Falou! Falou!